Chegaram ao Brasil na noite desta quinta-feira as primeiras vacinas da Pfizer. São um milhão de doses que vão ser distribuídas ao Programa Nacional de Imunizações. O lote com um milhão de doses de vacinas da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, nesta quinta-feira. A remessa, enviada da Bélgica, onde fica a fábrica da farmacêutica, faz parte de contrato entre Pfizer e o Ministério da Saúde. Com a chegada das primeiras doses de nossa vacina contra a Covid-19, damos um passo decisivo para apoiar o governo brasileiro na luta contra essa pandemia. Daqui, as vacinas seguem para a central de armazenamento do Ministério da Saúde, em Guarulhos. Até sábado, vão ser distribuídas apenas para as capitais, por causa da necessidade de ser mantida em temperatura abaixo de zero. Metade das vacinas ficam em Guarulhos e só serão distribuídas no momento da segunda dose. Mais de 2.900 brasileiros participaram dos ensaios clínicos, desde junho, em dois centros de excelência. Isso é a demonstração cabal do compromisso do governo federal com a ciência, com o desenvolvimento de pesquisas de qualidade que permitem que tenhamos uma vacina como essa. Ao todo, 100 milhões de doses da vacina da Pfizer devem chegar ao Brasil até o final do terceiro trimestre deste ano. A vacina foi a primeira a ter o registro definitivo concedido pela Anvisa. Já somos o quinto país do mundo que mais vacinou. Acredito que na próxima semana o Brasil passará o Reino Unido e nós seremos o quarto país do mundo em termos de vacinação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.